12 livros que me daram prazer ler ou 12 livros que eu gostei muito de ler no primeiro semestre de 2020. O primeiro livro foi o Paperbacks from Hell, de Grady Hendrix. É um livro que fala sobre livros de bolso, em particular livros de horror e ficção científica. Estavam à venda em supermercados e superfícies comerciais do género entre os anos 70 e 90. Eram livros baratos, eram pulp fiction, eram livros para serem rápidos de consumir, mas que tiveram algumas inovações muito interessantes, não só o tipo de histórias, mas também o tipo de capas que tinham. Eram capas chamativas, capas ilustradas, tinham capas fantásticas, algumas eram horríveis, mas eram fantásticas ao mesmo tempo. Outras eram pirosas, mas ao mesmo tempo fantásticas. Eram tão pirosas que eram fantásticas. Que é um outro nível de pirosice. E foi muito interessante fazer essa viagem por esses livros. Obviamente que são livros, na sua maioria, publicados nos Estados Unidos. Alguns desses livros estão a ser novamente reeditados, o que eu acho extremamente interessante. Porque havia coisas boas e inovadoras. Também havia muitas coisas que não faz mal terem se perdido pelo tempo. Mas outras que acho muito bem que estejam a recuperar. O segundo livro que eu quero destacar é o Lords and Ladies, o décimo quarto livro do This World. E é o quarto livro das bruxas. E obviamente que é escrito pelo Terry Pratchett. Porquê? Porque primeiro eu adoro Terry Pratchett. Segundo, eu adoro This World. A série das bruxas é uma das minhas favoritas. Porque eu adoro a Nanny Hogg e a Granny Witherwax. Lords and Ladies. É inspirado no Midsommar's Night Dream, do Shakespeare, em parte. Mete fadas, óbvio. Mas as fadas do This World não são as fadas simpáticas das historiezinhas de crianças. Nada disso. Estamos a falar das fadas tipicamente que aparecem nas histórias irlandesas. As fadas que são safadas querem o vosso pior ao fazer de vocês escravos. Estou a exagerar, provavelmente. Mas é só para não estarem à espera que são fadinhas todas. Oi, tão bonito. Não, nada disso. Terceiro, The Bloody Chamber, da Angela Carter. The Bloody Chamber é um reconto de contos tradicionais, mas com uma visão mais moderna. Para além de ser uma visão mais moderna, é também uma visão em que Angela Carter mete como personagens principais as mulheres. E mete-as como centro da ação das histórias, que nem sempre acontece em todas as histórias tradicionais, a não ser, às vezes, aquelas mais cor-de-rosas ou as versões da Disney. E eu adorei ler este livro. Tem várias histórias muito conhecidas, mas os twists que ela deu a mim agradaram. Eu sei que não agrada a muita gente, mas também há muita gente que não gosta de contos tradicionais. Portanto, é o que é. O quarto livro, Uprooted, da Naomi Novik, é um livro de fantasia. É um livro também inspirado em contos tradicionais. Nós vemos, quem está habituado a ler contos tradicionais, percebe que existem ali vários elementos de contos tradicionais. Apesar de não haver, não é o reconto de um conto, em particular. Mas vai buscar elementos que são desse tipo de contos. Gostei imenso. Foi um livro que me surpreendeu porque eu não estava à espera de gostar tanto. Quinto, O Terceiro Chega em Maio, de António de Macedo. É um livro que eu tive a oportunidade de ler antes de ele ser publicado. Da Industrial Divergência. É o último livro, é um livro póstumo do António de Macedo. Foi a primeira vez que eu li. É um livro de contos. Adorei. É um livro da ficção especulativa e que eu espero que seja publicado o mais breve possível. Porque eu quero mesmo falar sobre esse livro. Tem um dos contos que eu mais gostei de ler. É lindo, é lindo o conto. É fantástico. Seis. Interesting Times. O décimo sétimo livro do Discworld, do Terry Pratchett, faz parte da série do Rinse Wind. O Feiticeiro de Serviço, que é a Salvagem das Neiras. 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 É o feiticeiro mais cobarde ao cimo do Discworld e do Roundworld. Posso exatamente pôr os dois mundos no mesmo saco porque ele é mesmo a coisinha mais cobarde que existe. Em Interesting Times fala-se de um provérbio supostamente chinês que é quase como se fosse uma maldição. Possas viver em tempos interessantes. Eu li isto um bocadinho antes de entrarmos em quarentena. A ironia disto é... Enfim, é irónico. O livro é fantástico. E mete os bardos. Bardos? Sim. Não. Bardos é música. Bárbaros. Bárbaros, exatamente. Conan, o bárbaro. Agora que eu confundi bardos com bárbaros. E pronto, é fantástico. Eu gosto imenso. Sétimo. A mulher que tentou matar a babé da vizinha da Ludmilla Petrushevskaya. É um livro de contos. É um livro de contos negros. É um livro... Fantástico. Eu adorei a escrita da Ludmilla. Eu quero ler tudo aquilo que conseguir pôr. As manápolas da Ludmilla. E... Eu tenho uma opinião mais estruturada sobre o livro. Se alguém tiver interesse em saber mais sobre ele. 8. Matilda do Roald Dahl. Este livro é um livro infantil juvenil que eu li pela primeira vez este ano. Apesar de eu já conhecer a história há muito tempo. Porque eu sempre me lembro de ver na televisão a adaptação para o cinema do qual eu adorava. Eu achava absolutamente fantástico. O livro está ao mesmo nível. Mais coisa, menos coisa. Há ali 3 ou 4 coisas que são diferentes. Mas... É fantástico. E depois de ver o Danny DeVito a fazer do pai de Matilda. Nunca vais conseguir imaginar a personagem de outra maneira. Mesmo que desenhada não seja exatamente ela por ela. Mas... Enfim... Vale a pena ler este livro. Nono. The Last Hero. Do Terry Pratchett. Que... Também é um livro da série This World. Não me recordo o número porque não aponte essas coisas aqui. Mas... Enfim... Faz também parte da série do Rincewind. E o The Last Hero. Nós vamos estar novamente com os bárbaros que apareceram na história anterior. No Interesting Times. O Conan... O... Conan... O Bárbaro... Vai... Na sua última aventura com os seus amigos. A diferença é que o Conan o Bárbaro tem para aí 80 anos ou 90. Os seus amigos também. Portanto, imagina uma série de velhos. Vestidos com umas tanguinhas a bárbaro. E a achar que ainda tem 30 anos e a dar pancada no resto da criação. Mas eles conseguem mesmo assim se reforçam muito bem. E obviamente depois o Rincewind. O feiticeiro mais cobardo. Ao símbolo do This World e do Round World. Numa das suas aventuras que ele acaba sempre em aventuras. A tentar fugir de aventuras, ele acaba sempre em aventuras. É mais ou menos essa a lógica. Deve ser um livro, Good Omens, do Terry Pratchett e do Neil Gaiman. Que é absolutamente fantástico. Eu adoro a história, o livro. É um bocadinho doida. O Apocalipse. Vai ser evitado ou não. Ou melhor, o Apocalipse vai chegar a Tadfield. Que era aquilo que eu queria dizer no outro dia, no outro vídeo. E que depois não consegui dizer porque me esqueci como é que se chamava aquela pequena cidadezinha perdida por trás de seu posto. No Reino Unido. E pronto. Pois é, é loucura acontecer em todo lado. Mais algum. Décimo primeiro. Drácula, do Bram Stoker. Foi uma surpresa para mim ter gostado deste livro. Não é que eu achasse que não ia gostar de certos elementos, mas eu achava que não ia gostar da maneira como a história era contada. E, no entanto, adorei. É daqueles livros que eu podia fazer uma dissertação sobre o livro, mas, como eu gostei tanto, não consigo. Portanto, vai ser um livro para reler, explorar e reler e reler da mesma maneira como eu releio O Senhor dos Anéis praticamente todos os anos. E o último livro é o The Boy, The Mole, The Fox and the Horse, do Charles Maxey. É um livro muito bonito, com mensagens que eu acho que são importantes. Apesar de algumas, as pessoas podem achar que são frases feitas ou ilustrações para pôr no Instagram, assim, para chamar a atenção, vocacionais ou qualquer coisa assim do género. Mas, de alguma maneira, elas tocaram e, por isso mesmo, foi um livro especial. E, quando as coisas correm mal, comam sempre uma fatia de bolo, que isso melhora tudo. Não é o melhor conselho, não, especialmente quando a pessoa está muito em baixo e muitos dias seguidos, mas bolo, bolo, bolo ajuda. Se vocês leram o livro, percebem o porquê desta cena ridícula, mas, enfim. Foram estes 12 livros que me daram imenso prazer ler. Se calhar, se eu tivesse com um jeitinho a ver, até tinha mais livros, mas estes são aqueles que eu quis destacar neste momento. Quais foram os livros que vocês mais gostaram de ler até agora, neste primeiro semestre? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.